O vlog de hoje eu vim conferir a feira de calçados Francal Já cheguei aqui na Francal Eu vou filmar tudo o que tem de legal aqui pra vocês Se você está chegando agora aqui no meu canal Aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser conferir a feira de brinquedos Dá abrindo e clique aqui Boa-feira Expo Parques e Festas, clique aqui Já estou com o meu crachá Aqui já tem alguns sapatos e bolsas super bonitos pra gente conferir Gente, olha que legal esse stand Ele é um ônibus Tem bastante bijuteria linda Eu gostei muito desses Rosa e azul Vou sair pela entrada Aqui tem corredor de bijuterias Bolsas, malas, roupas e sapatos Olha que vitrine linda Mala de viagem Aqui tem algumas malas bem fofinhas Gente, olha essas mochilas Essas são dos personagens da Marvel Aqui tem Scooby-Doo Gente, pica-pau Shopkins Aqui tem o stand da Pampilli E olha quem está no painel A minha amiga Júlia Silva Gente, olha as fofuras Acompanhem comigo Tênis Tapatilhas Sandálias Olha quanto brilho Lindo Essas pretas lindas E olha o saltinho Olha, gente É muita fofura, né Gente, franjinha na botinha Amo, gente E olha os outros Olha, gente Peludinha Preto Que eu amo Olha, gente Muito fofinho Cor escande Eu amo Olha essa Combinando com a bolsa Gente Olha esses tênis Gente Olha essas sapatilhas Popstar E essa Popstar Você tem quatro opções De acessórios Para trocar A borboleta O coração O emoji E a florzinha Essas que piscam Aí tem outras opções Aqui Olha que gracinha Aí tem essa Que eu achei Um máximo Tá vendo essa rodinha Pode girar Que nem uma bailarina Quase na ponta do pé Muito fofinha Em breve No clube Um milhão O mundo da menina Por favor Me convidem Essa é a coleção De novidade Uma mais linda Que a outra Olha quem já está ali Usando Olha quanto brilho Que lindo Eu amo Aqui tem o estande Da Clean Tem muita novidade Que eu não posso filmar Então eu vou filmar O que eu consegui Para vocês Mas já logo digo Tem muita novidade Para vir por aí E muita coisa legal Eu gostei de muita coisa Que eu vi por aqui Gente Essa loja É uma fofura Molinho É uma galoxinha Tudo muito colorido Gente Amei Essa aqui é muito legal Porque você pode trocar As tiras Intercalar as cores E é muito macia Essa aqui dá para pular Nas bolsas tranquila E é muito molinha Amei Quero uma Tem rasteirinha E sapatilha Olha que cor linda São muitas opções De cores E umas cores Bem vivas Gente Olha que macia E confortável Fora que é uma gracinha Olha que cor linda Olha esses Com salto Gente Eu gosto Olha que linda Gente Gente Agora olha essa Que diferente Dá para ver se eu pego Coloca várias meias Coloridas E vai ficar um arraso Eu gostei Gente Olha aqui as outras opções De tiras invertidas Cores candy Que eu amo Essa tem catarço Já essa Não tem Olha que linda Muito fofinha Uma galochinha Amei Agora olha essa Gente Parece pesado Mas não é Olha que lindo Gente Gente Esses aqui Estão só decorando Cheio de água Olha Olha que linda Do mesmo material Que os sapatinhos Olha que cores vivas Essa aqui ia ser ótima Para os meus vídeos Sereia Não ia molhar minhas coisas São as minhas preferidas Para o dia de parque Piscina Que linda Gente Gente Essa loja É super fofa Petit Jolie Bem macio Gente Linda É super fofinha Também tem bolsas Do mesmo material Que o sapato Olha quanto brilho Nossa gente Super bonito Olha que bonito Tudo cor de roda Super macia Gente As bolsas são lindas Gente Olha esses sapatos É de renda Bem confortável E esse tênis Tem saltinho Concha, estrela E coral Olha esse sal São cores bem vivas Eles são bem molinhos Um mais bonito Que o outro São modelos bem diferentes Amei Amei Super lindo Olha esse Olha esse Combinando com a bolsa Super macio E lindo Olha esse outro Aqui Que bonitinho Amei São todas lindas Tem outras cores Mais neutras Mais escuras Gente Não dá pra filmar Todas as novidades Que tem aqui Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do pouco que eu consegui Firmar pra vocês Que eu amei Tem muitos stands De muitas marcas É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Pra incentivar Escreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Adicione esse vídeo Nos favoritos E até o próximo E até o próximo